O Maná Academy é uma rede de estímulo à participação de meninas nas exatas, nas engenharias, na computação, em especial em microeletrônica. Esse projeto também tem atividades de estímulo ao crescimento das pesquisadoras em suas áreas, ao empoderamento profissional. O projeto já existe há alguns anos, mas o edital 31 de 2018 nos deu fôlego, nos deu estímulo e nos fez pertencer a uma rede de projetos que tem esse trabalho tão bonito de mostrar exemplos de mulheres que estão na ciência e mostrar mulheres que eram improváveis, mas que são possíveis. Um trabalho tão rico, tão interessante aqui no interior do Paraná, onde nós concentramos a maioria das nossas atividades em seis escolas, mas nós também estamos em outras regiões do país. O projeto teve o envolvimento de 15 bolsistas de iniciação científica júniors das escolas, as professoras das escolas como bolsistas ATP, também as meninas da graduação com suas bolsas de iniciação científica, muitas atividades, laboratórios, oficinas, palestras, mestras, atividades, teatro. Nós conseguimos fazer um trabalho lindíssimo com várias faixas etárias e trazendo muito envolvimento da comunidade. O que a gente quer agora? Convidar você para participar de um projeto como esse.